Eu comentei com os estudantes que estavam aqui na sala exatamente sobre essa diferença e sobre essa questão do que é ciência. Então, vocês estão em um curso de tecnologia e nesse curso vocês vão trabalhar com a ciência. Então, o ponto que eu tinha chego é o seguinte, qual é a diferença da ciência para aquilo que a gente chama de senso comum? A opinião do povo, a opinião que a gente dá em casa, com a família, com os amigos, amigos do trabalho, são coisas diferentes. Mesmo nós, professores, que temos um vínculo muito forte com a academia, a gente também não fica falando o academiqueza o dia inteiro. A gente não fica tratando de teorias empiristas a respeito de tudo que a gente fala. mas é importante entender que existem lugares de fala. Esse é um ponto que eu gostaria que vocês anotassem aí e vocês registrassem que isso mais à frente a gente vai poder cobrar a respeito disso. O que vem a ser, então, o lugar de fala? Tem um autor chamado Michel Sertot e ele trabalha com esse conceito. Então, o que vem a ser o lugar de fala? Cada pessoa, cada indivíduo está na sociedade e ocupa um papel na sociedade. Então, nós temos N representantes da nossa sociedade. Temos os trabalhadores, de uma forma geral, temos profissionais liberais, nós temos políticos. Na verdade, todos nós somos seres políticos, mas oficialmente falando. E nós ocupamos um determinado local. Ocupamos um determinado local na sociedade e que nós temos uma certa autoridade para falar sobre determinado assunto. Eu vou dar um exemplo bastante simples, mas para uma compreensão geral. Vocês já devem ter se deparado com uma situação assim, por exemplo, de um pedreiro experiente comentando que ele sabe muito mais do que o engenheiro. que estudou anos na faculdade, mas que o pedreiro tem a experiência. Então, ele sabe muito mais do que o engenheiro. Isso é fato? Isso é fato. Ele tem a experiência prática, possivelmente, não é uma regra, mas ele tem uma experiência prática possivelmente muito maior do que muitos engenheiros civis, sendo mais específicos ainda. Porque eles fazem, constroem casas, levantam parede, levantam muro, todos os dias. Qual a diferença, então? A diferença é que o estudo que o engenheiro desenvolveu está voltado para uma prática, muitas vezes, uma prática teórica. Então, ele aprofunda o estudo sobre determinadas etapas da construção. Alguns assuntos ele vai ter um maior conhecimento, outros assuntos ele vai ter um menor conhecimento. mas ele tem ferramentas, ferramentas intelectuais, para ele poder operacionalizar a construção, tocar uma obra, alguma coisa nesse sentido. É claro que, na prática, no dia a dia, se for colocar os dois para levantar um muro, com certeza, aquele pedreiro, que trabalha há anos com isso, ele vai saber fazer de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente, vai poder dar muitas ideias. vocês sabem que isso acontece, mas a importância do trabalho do engenheiro é exatamente esse estudo aprofundado, onde ele vai poder pensar o quanto de material que vai ser gasto, ele vai poder pensar que tipo de material ele pode usar, que tipo de material ele pode substituir, qual é a quantidade, e essa quantidade de concreto, por exemplo, para levantar uma base, quer seja uma parede, seja o que for. Então, ele vai ter esse lugar de fala desse engenheiro, ele tem a sua importância, porque ele está falando sobre algo que ele estudou, sobre algo que ele tem conhecimento. E isso se aplica a todas as áreas, não precisa ser necessariamente uma engenharia, um curso acadêmico, mas isso pode ser também a experiência prática das pessoas, um padeiro, uma costureira, eles têm um conhecimento de causa, que lhes confere autoridade para aquilo que eles estão falando. É claro que uma costureira, ela não vai ficar o tempo todo falando sobre costura. É claro que um pedreiro não vai ficar falando o tempo todo sobre construção. É claro que um professor vai ficar o tempo todo falando sobre as suas disciplinas. Então, nós, como indivíduos, nós assumimos diferentes papéis na sociedade, assim como vocês. Vocês são o trabalhador, o funcionário ou o empresário de uma determinada área que tem a sua função ali, que tem a sua experiência, você já tem um conhecimento acumulado sobre aquilo, mas, ao mesmo tempo, você é pai ou é mãe, ou é filho, ou é sobrinho, ou você é vizinho, você é colega, você está dividindo o espaço no transporte, enfim, você assume várias outras facetas de você mesmo, e que nem todas, em todos os momentos, você tem autoridade para falar com a propriedade, para saber com todos os detalhes sobre um determinado assunto. Mas, por isso que é importante vocês entenderem o que é esse lugar de fala. Agora, nós estamos numa experiência aqui, uma experiência de ensino, processo de ensino e aprendizagem, onde eu detenho um saber e estou no processo de compartilhar esse saber com vocês. Então, existe toda uma linguagem própria, existe todo um método que eu preciso utilizar para que eu possa transmitir para vocês esse conhecimento que eu tenho, e eu possa constatar que vocês absorveram. Talvez não integralmente, mas pelo menos uma boa parte disso que eu passei, vocês se apropriaram e estão aptos a seguir em frente. Então, o ponto que eu quero chegar é que eu quero que vocês entendam o seguinte, existe aquilo que nós chamamos, então, de senso comum. É aquela conversa que nós temos no churrasco, aquela conversa que nós temos ali na fila, no ponto do ônibus, aquela conversa que nós temos no intervalo do nosso trabalho, que é uma conversa totalmente informal. Ali a gente fala sobre tudo, a gente fala sobre futebol, sobre religião, sobre a política, sobre a economia, sobre a novela, sobre o Domingão, que não é mais do Faustão. Então, ali a gente fala sobre vários assuntos. Somos expertos nesses assuntos? Geralmente não. E também não temos obrigação de ser. Nós temos uma certa experiência acumulada, porque estamos nesse mundo vivendo e convivendo, a gente troca experiências, às vezes a gente convive com alguém que tem uma experiência maior sobre um determinado assunto, se alguém, por exemplo, é parente de um jogador de futebol, vai ter um conhecimento a mais que eu não tenho. Eu não sei quanto que vale o salário de um jogador mediano em um clube paranaense, em um clube paulista, mas talvez se algum de vocês tivesse contato, talvez vocês tenham essa informação. E essas conversas, então, nós chamamos de senso comum. É a opinião que nós temos sobre determinada coisa. Eu acho que... Deixa eu pegar um termo menos polêmico do que esse que está na minha cabeça. Eu acho que o Paranaclube deveria trocar toda a sua comissão técnica para poder melhorar melhorar aí o seu futebol. É a minha opinião. Talvez eu esteja falando uma grande bobagem. Não entendo nada de futebol, mas estou dando uma opinião baseada no que eu vi num pedacinho na televisão, no que eu vi alguém conversando, o Paraná ia cair mais uma vez. E aí eu estou falando algo sobre isso. O que é o contrário do senso comum? Então, o contrário do senso comum é o pensamento que está baseado na ciência. E quando a gente fala de ciência, o que precisa vir à mente de vocês é saber que o saber científico, o conhecimento científico, ele é algo aprofundado. Ele é algo que não pode ser... Ele não é feito a partir de uma opinião. Em outras palavras, na ciência não pode existir achismos. Na ciência, você tem que ter respostas concretas, respostas que deem sustentação para uma teoria, para uma ideia que alguém tenha ou que esteja acontecendo. Então, vocês, a partir de agora, vocês estão entrando num ramo da ciência. Então, todos os trabalhos que vocês fizerem, todas as avaliações, as leituras, as palestras que vocês assistirem, elas têm um propósito, que é um propósito de formação de vocês em uma formação científica. Então, a partir desse curso que vocês estão fazendo, o que vocês falarem a respeito de alimentação não vai ser um simples achismo, não vai ser uma simples opinião, não vai ser algo do senso comum, vai ser com base no conhecimento que vocês estão adquirindo aqui no curso e com base na pesquisa de que outros autores fizeram, de que outros colegas seus de profissão diária estão fazendo. Para isso tudo, vocês sabem que o discurso, a fala científica, ela não é simples e ela nem pode ser simples, ela precisa seguir uma série de métodos, ela precisa seguir uma série de regras, essas regras juntas, elas formam um método que nós chamamos de método científico. O princípio e o objetivo principal dessa disciplina que nós estamos fazendo é introduzir a vocês algumas práticas que criem uma metodologia para que vocês consigam se comunicar com outros cientistas e que aquilo que vocês fizerem seja respeitado e seja também reconhecido pela comunidade científica, principalmente da área de vocês, como algo legítimo, como algo sério, como algo que é produto de uma pesquisa, que é algo que é produto de um estudo o qual vocês estão fazendo. Então, existem algumas regras e métodos que foram já estabelecidos. Algumas têm centenas de anos, algumas têm alguns anos, algumas têm uma existência um pouco mais curta, mas essas práticas e esses métodos têm sido consolidados ao longo do tempo para tornar essa linguagem que é diferente do senso comum, é diferente do bilhetinho que você vai fazer para pedir para alguém comprar pão e leite. Você escreve um bilhetinho lá, num pedacinho de papel que você achou e deixa em cima da mesa. O que você vai produzir, aqui os trabalhos acadêmicos que você vai produzir, eles têm uma linguagem própria, eles têm um método próprio de entrega, que se você não cumpre esses métodos, tudo aquilo que você produziu ali não é validado, não é reconhecido pela comunidade acadêmica. Não precisam se assustar, não é nada assim tão fora do normal, aliás, está cada vez mais facilitado esse acesso, mas não deixa de ser uma linguagem diferenciada, que aos poucos vocês vão se apropriando também e vai se tornando algo muito natural. vocês vão fazer muitas vezes no começo um trabalho, você vai ter que ficar vendo lá como que é a regrinha, como que é comparando e fazendo, os primeiros dão um pouquinho mais de trabalho, com o passar do tempo vocês já vão introjetando esses valores e vocês já vão fazendo isso automaticamente. Está certo? Pessoal, então, essa aula de hoje, a aula dois, a gente vai começar a falar sobre a entrega escrita, principalmente dos trabalhos e também como que isso vai aparecer aí para vocês ao longo do curso. Então, esse primeiro passo aí, os primeiros passos a respeito da nossa disciplina é pensar um pouquinho sobre a metodologia da pesquisa, como que essa metodologia se aplica nas nossas atividades cotidianas. Só para eu ter uma ideia, coloquem no chat aí, quem já tem uma graduação, quem já fez uma graduação, ou se quiser falar, pode abrir o microfone e falar. Me parece que o Jonathan tinha comentado na aula passada, que ele já tinha feito uma graduação, a Giovanna faz farmácia, legal, o Jonathan tecnologia e logística, você tinha comentado na semana passada. para vocês não há tanta novidade assim, porque vocês já estão bem acostumados, então, e os dois estão numa área de tecnologia, então, legal. Você, Giovanna, você está fazendo, está terminando o curso, como é que está? Você está fazendo esse curso em paralelo, só para eu entender, vai escrevendo aí, enquanto eu vou passando aqui. Enquanto você escreve, pessoal, é assim, um dos pontos principais, que não tem como escapar, todo mundo que está numa área acadêmica, tem que passar pela pesquisa. A pesquisa, ela é parte fundamental da construção de qualquer saber. Então, nós não sabemos, nós não nascemos sabendo as coisas, como que a gente descobre as coisas? É através de pesquisa. E, vou começando ali de baixo para cima, nós temos a ferramenta, uma ferramenta de pesquisa à nossa mão, como em nenhuma outra época nós tivemos. A internet está aí, para o bem e para o mal, ela nos disponibiliza uma série de possibilidades de pesquisa. Mas é importante, pessoal, apesar das facilidades que a internet proporciona, eu sou muito fã da tecnologia, sou muito fã do uso da internet. Ah, legal, Giovana. Depois, então, acho que a gente poderia conversar para você fazer a validação dessa disciplina que você já tem, que você não precisar fazer de novo. Tá bom? Depois a gente conversa sobre isso, tá? No final da aula, daí se você puder ficar, aí a gente vê sobre a validação das disciplinas que você já fez. Jonathan, a mesma coisa. Aí depois a gente conversa. Então, a pesquisa, ela acontece em vários estágios, né? A internet veio para facilitar todo o processo, né? Mas, como vocês bem sabem, nem tudo aquilo que a gente encontra na internet é algo 100% confiável, né? Então, onde que nós vamos fazer, então, uma pesquisa que seja extremamente confiável? Pode ser, sim, na internet, procurando, geralmente, nos lugares corretos, procurando nos lugares que tem um respaldo científico, que a comunidade científica, ela nos nos oriente e nos dê uma certa garantia. Então, é claro, que nos livros, né? Nós temos aí já há séculos, né? O repositório do conhecimento humano, Através dos livros, então, é um ponto muito pacífico, né? Porém, estamos numa realidade que muitos desses livros, eles estão disponibilizados também na internet, né? Então, o fato de um livro estar apresentado, ser apresentado de forma física ou de forma digital, para a gente não faz muita diferença, Então, a fonte dos livros, ela é indiscutível. Os jornais também, né? Também é uma outra fonte de pesquisa que vocês poderão utilizar, especialmente, né? Tanto jornais quanto revistas, né? Que são da área, né? Então, há muita produção, há muitos periódicos, né? Que nós chamamos de revistas científicas, muitos periódicos voltados especificamente para a área de vocês, né? Então, quando vocês estiverem fazendo lá um trabalho de qualquer um dos componentes da área técnica do curso de vocês, vocês podem utilizar, então, os artigos que vão estar presentes aí nessas revistas, nesses jornais. Pode ser qualquer um, Qualquer jornal, qualquer revista, né? De ampla divulgação ou de múltiplos assuntos, ou os jornais e revistas específicos da área, aqueles que têm um formato já voltado para a pesquisa científica, tá? Documentos os mais diversos, né? A documentação que a gente trata aqui, né? É uma documentação científica, aqueles, aqueles teses, dissertações, artigos científicos, tudo isso forma uma documentação passível de ser pesquisada, né? E ser utilizada como fonte, tá? Ninguém vai pedir na etapa da graduação, né? Na etapa do curso superior, que você traga um conhecimento inédito, tá? Então, isso pertence a uma outra etapa aí da formação acadêmica de vocês, que é o doutorado, né? Então, um profissional, né? Que está estudando uma determinada área e ele vai aprofundar os seus estudos, ele passa, né? Pela graduação, uma especialização, mestrado, doutorado, é no doutorado, então, que ele vai, que ele vai produzir algo inédito. Mesmo produzindo algo inédito, esse doutor, ele se baseia, né? Ele toma por base aquilo que outros pesquisadores já fizeram, porque ninguém vai fazer o mesmo trabalho duas, três vezes, né? Então, você, você toma por base aquilo que já foi escrito, né? Você toma por base aquilo que já foi publicado, e a partir daquilo você vai criar e você vai propor, né? Estudos inéditos, mas isso na etapa de doutorado. Na graduação, você vai conhecer os caminhos, né? Na graduação, você vai saber aonde buscar as informações de forma mais correta, de forma orientada, de acordo com o que os profissionais que trabalham aqui no curso vão orientar vocês, tá? Então, bem importante isso, vocês entenderem, né? Que vocês vão precisar de muita pesquisa, né? Vocês vão precisar de conhecer muitos autores, né? E esses autores serão apresentados ao longo do curso a vocês, né? São eles que vão formar, né? O profissional em tecnologia e em alimentos, tá certo? Outras áreas aí também de pesquisa, talvez menos para a área de vocês, né? Que é entrevista, né? Entrevistas variadas, variados formatos, e aqui repetindo, né? A questão da internet. Quando a gente fala da internet, pesquisa da internet, óbvio que o que vem é a nossa mente, o Google. Então, o Google, ele é uma ferramenta fantástica, né? Que nós temos à mão, né? E que nos abre um leque de possibilidades, um leque de possibilidades de pesquisa gigantesco, né? E aí é como, muitas vezes, né? Quando você faz uma pesquisa ali no Google, muitas vezes, você mergulha num mar de informações, né? Abre lá a aba do Google, né? E aí você tem N referências ali. Essas opções de resposta que o Google fornece para a gente, elas seguem um algoritmo, né? Vocês sabem disso. Elas seguem um algoritmo, né? que muitas vezes, dependendo como você fizer a pergunta para o Google, ele vai apresentar uns resultados, talvez ele apresente outros. Então, é bem importante a gente saber fazer a pergunta para o Google, né? Então, não é necessariamente, não é algo que seja proibido, né? No meio acadêmico, muito pelo contrário, não é algo que seja menosprezado, né? Então, se reconhece atualmente, né? O mundo inteiro utiliza os recursos, ou pelo menos boa parte do mundo, né? Utiliza os recursos da internet para as suas pesquisas. Mas, se a gente puder refinar essas pesquisas, vai ficar melhor, vai ser, vai facilitar as coisas para vocês. Então, nós temos, não sei se vocês já ouviram falar, do Google acadêmico, ou o Schooler. Deixa eu ver se eu compartilho aqui uma outra tela com vocês. vou parar essa apresentação aqui e vou compartilhar com outra tela. Muito bem. Então, esse aqui, no meu computador, na minha máquina, é assim que aparece, né? A possibilidade de pesquisa no Google, cada, no celular, apresenta com um formato um pouquinho diferenciado, quem tem mais habilidades, né? Consegue configurar de algumas formas um pouco diferenciadas, mas, basicamente, é isso, né? Você tem uma barra de texto que você pode inserir ali a pergunta que você quiser fazer, tá? O Google Schooler, é só você colocar aqui, Schooler. ou Google Acadêmico, ele, óbito que ele vai me corrigir, né? E aqui nós entramos num, pode ver que é um ambiente muito semelhante, né? Ao do Google, normal, né? E, só que, esse site específico de busca, ele vai trabalhar com artigos científicos, tá? Então, quando você estiver fazendo lá a sua pesquisa, né? para alguma das disciplinas que vocês têm aí na grade do curso, vocês podem buscar, né? Especificamente em artigos científicos, tá? Geralmente vai aparecer ali páginas, eu estou com o meu computador aqui configurado para o espanhol, mas, eu acho que vai dar lá mesmo, vamos lá. Vamos imaginar que a gente, vocês vão trabalhar ali com microbiologia. Então, o Google acadêmico, ele tem esse diferencial, ó, ele vai, ele vai dar aqui opções de datas, né? Artigos mais recentes, ó, desde 2021, desde 2020, desde 2017, ele vai ordenar por relevância, né? Do tema, né? De acordo com o que eu coloquei aqui, né? Com a palavra-chave que eu coloquei, né? E ele vai apresentar artigos, né? Alguns artigos tem, vocês vão encontrar na íntegra, né? Outros artigos, aqui, ó, tem um artigo da USP, aqui, onde você aparece na íntegra. Fala sobre os ácidos nucleicos. Super legal. E aí que tá bem lerdinho, né? Vamos lá, né, gente? Tenha fé que vai abrir. Vou voltar, vou procurar outro, porque isso aqui demorou muito. Deixa eu pegar a primeira incidência aqui. Aqui, se não me engano, por ser um livro, ele tem trechos do livro, né? O Google Books, né? Então, ele tem trechos do livro, onde ele apresenta, ó, o descobrimento do mundo dos micróbios, tal, tal, tal. Então, assim, é um lugar que você, todo lugar você tem que entrar com desconfiança, né? Vê se, de repente, não é um site furado, etc., tá? Mas, você vai ter maior segurança em utilizar os recursos de busca do Google acadêmico, tá? Do que qualquer outro, qualquer outro recurso, né? Do que o Google geral, né? Lá no Google geral, um livro como esse, né? que fala sobre microbiologia, talvez não fosse aparecer nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira página de busca, tá? Aqui você já tem, né, uma pesquisa e um resultado bastante promissor, tá? Onde você tem referências, é uma coisa muito importante nesse mundo acadêmico de hoje, é a questão das referências, né? Você precisa ter um referencial que você possa se basear para você fazer as suas pesquisas. Eu vou voltar aqui para o nosso... para o nosso slide. aqui, beleza. Então, como eu já citei, né, dentro lá daquele site de pesquisa, além do Schooler, do Google acadêmico, tem o Google Books, né, que são os livros que eles têm já em PDF, né, que já estão ali baixados, alguns, como eu falei, na íntegra, né, então vocês têm essa possibilidade de busca, tem alguns livros que eles são trechos, que são... você tem resumos ou resenhas de livros ali, você pode, então, buscar também. É a forma, digamos assim, mais fácil, mais ágil de uma pesquisa que vocês podem fazer, tá? Também dentro do Google tem o Google Imagens, tá? Então, geralmente, quando você faz a pesquisa lá, tem várias abinhas, né, todos, imagens, vídeos, né, então, também existe a possibilidade de imagens. Pessoal, vou abrir um parênteses aqui para falar a respeito da questão da pesquisa, vocês precisam tomar muito cuidado, que é a questão do plágio, tá? Muito cuidado para não copiar texto na internet, né? À medida que vai avançando a tecnologia, fica muito mais fácil, né, se detectar cópia de trabalho, cópia de trechos de outros autores, né, então, assim, lógico que no ensino médio a piazada faz muito disso, né, eles copiam mesmo, no máximo a gente tenta orientar, tenta mostrar como fazer uma pesquisa científica, mas, né, são coisas, né, digamos assim, da idade, eles estão num processo de formação intelectual. já a cobrança em cima de vocês é maior, né, então, muito cuidado com a produção de trabalhos de vocês, né, você pode colocar um trecho de que outra pessoa falou, para ilustrar aquilo que você está querendo falar, claro que pode, a gente já vai ver como isso pode ser feito, né, que é através de citações, tá, mas procurar sempre utilizar as tuas palavras, sempre você dar os teus significados e fujam, fujam da tentação de copiar uma frase que seja, né, porque uma frase copiada e não referenciada, ela é considerada um crime, é o plágio, tá, então, já aconteceu, né, N trabalhos acadêmicos, né, sofrerem processo, né, a pessoa ter que perder a disciplina, ter que reprovar, já teve casos de situações em que se perdeu o diploma por conta de plágio, tá, então, uma coisa que precisa ficar bem atentos, né, e cuidar pra não incorrer num problema como esse, a mesma coisa se tratando de imagem, tá, porque às vezes você vê lá, ah, puxa, que imagem legal aqui, vai ilustrar bem o meu trabalho, vou colocar, e aí você publica, e aí aquilo lá, aquela imagem tem um dono, tá, então você tem que ter, e eu tô falando, gente, de experiência própria, eu tenho um site voltado pra história, né, um site educacional, né, não tenho pretensão nenhuma de ganhar dinheiro com o site, eu uso com os, com os meus alunos, né, então eu abasteço esse site com textos, com os meus textos, ou peço pra colegas meus escreverem sobre um determinado assunto, que eu acho curioso, que eu acho interessante colocar lá no site, beleza, e teve uma época que eu tava construindo um, um, um artigo sobre as invenções é, da Primeira Guerra Mundial, é, então eu comecei, eu fiz uma listagem de inventos que apareceram ali durante a Primeira Guerra Mundial, e aí terminei o artigo, ficou legalzinho, eu pensei, ah não, vou pôr na internet, tudo mais, tem que ter imagem, né, porque imagem vale mais do que mil palavras, né, e aí comecei a procurar as imagens desses objetos que foram inventados durante a Primeira Guerra Mundial, achei um aqui, outro ali, tal, 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 e tinha um objeto lá que eu não encontrava essa imagem, que o objeto já nem existia mais, né, eu nem lembro, era um tipo de um tipógrafo, uma coisa assim, é, e eu procurei, 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 isso daí não encontrava imagem, não encontrava nada, e aí um dia acabei achando, né, no livro, era a imagem de um livro, né, ah, beleza, achei, peguei a ferramenta de corte, recortei lá, da Oitavo, e coloquei na minha publicação, no meu site, um site que, né, quantas pessoas visualizam no meu site por mês, né, pouquíssimas pessoas, no final do ano passado, se não me engano, eu recebi um e-mail, né, de uma empresa de direitos autorais, de uma empresa de advocacia, que era especializada em direitos autorais, me alertando, dizendo que eu estava usando uma imagem que pertencia ao cliente deles, e que eu deveria retirar aquela imagem, ou regularizar, por ter usado a imagem sem a permissão, né, eu respondi imediatamente, falei, olha, é um site que tem um propósito educacional, então não tem fins lucrativos nenhum, né, então eu só, era só mesmo para ilustrar, mas claro, vou tirar a imagem do site imediatamente, aí eles mandaram outro e-mail, agradecemos pelo teu pronto atendimento, por retirar, no entanto, você feriu os direitos autorais, e você precisa, e você vai ter que pagar uma multa, em outras palavras, eles usaram outros termos, mas moral da história, por eu ter utilizado uma imagem, que eu não sabia de quem era, recortada e colocada lá no meu site, eu paguei quase mil reais, pelos direitos dessa imagem, que eu utilizei sem a permissão, tá, então gente, eu estou contando isso daí para vocês, para que vocês tenham cuidado, né, com o trabalho de vocês, inevitavelmente, os trabalhos de vocês vão ser publicados, né, você, principalmente agora, a gente está nesse contexto todo, que você faz um trabalho, você manda para o professor via, via PDF, né, via, ele vai publicar esse trabalho em algum lugar, alguém pode ver, né, e existem também as ferramentas, né, de busca por, por cópia na internet, em que eles dão os detalhes, né, então, uma frase ali, seis palavras, né, ele detecta, ah, essas seis palavras foram retiradas, desse site aqui, desse texto aqui, assim, não tem muito cuidado com essa questão aí, nas pesquisas de vocês, tá, procurem sempre, eh, utilizar as palavras de vocês, né, pode, eh, ler, deve ler, outros autores que falaram sobre o mesmo assunto, você pode concordar com esses autores, é, você só não pode, é, copiar, sem dar o devido crédito, para quem falou aquilo lá, porque se não, eh, isso é caracterizado como, como, como roubo de, de, de direitos autorais, tá certo? Então, fiquem atentos a isso. Alguma pergunta, gente, vocês estão bem, vocês estão vivos aí, todos? Alguma consideração? Tranquilo, professor. Ah, então, tá bom. Estamos vivos aqui, só escutando a história triste. É, é, bem triste. O detalhe é que eu ainda pedi para pagar em três vezes. Eu falei, eu no e-mail fiz bem, tipo, a cara do gato no xireque, ó, gente, me desculpe, sou professor, não posso ficar pagando. Não teve conversa, não me deram, não me deram. Sem chance. Quando vocês vão fazer uma pesquisa ali no, no, no Google, né, é, não sei o, o quão vocês estão acostumados com isso, mas tem alguns, tem alguns macetes que ajudam muito, você a chegar no ponto que vocês estão procurando com maior objetividade, tá? Então, por exemplo, você está falando, você está fazendo uma pesquisa sobre, ah, as abelhas africanas, o ataque de abelhas africanas. Você quer saber como é que acontece isso, se acontece? Então, você vai colocar, lá na barra de, lá na barra de busca do Google, né, então, você vai colocar abelhas, mais, né, o sinalzinho de mais, africanas, e daí o site vai procurar as abelhas africanas, senão, ele vai te dar uma série de informações sobre abelhas, vai te dar uma série de informações inúteis sobre, África, africanas, mulheres africanas, tá? Porque ele faz uma, ele faz uma leitura daquilo que você escreve, é, você tem que lembrar que é uma máquina, é, e essa máquina faz uma leitura fria daquilo que você digita, né, então, se você coloca abelhas africanas, ele vai procurar tudo que ele encontrar sobre abelhas, e tudo que ele encontrar sobre africanas, seja lá o que for as africanas. Acho que vocês já passaram por esse tipo de, de, de pesquisa, que aparece coisa assim, nada a ver, tipo, você olha, não é isso que eu estou procurando, isso não tem a ver com o que eu estou colocando aqui, mas aparece, por quê? A gente precisa ser objetivo na nossa pergunta, tá? Então, utilizar o sinalzinho de mais, né, ajuda bastante a você, a você, a, 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 abelhas africanas, e antes de abelhas, aspas, e depois de africanas, aspas, ele vai procurar apenas nessa sequência de palavras, né, ele vai procurar como se fosse uma palavra só, abelhas africanas, tá? Então, ele já vai te trazer resultados mais próximos daquilo que você está procurando, tá? Porque, ou quando você coloca frases um pouco mais complexas, né, e você quer exatamente aquela frase, sei lá, a frase do, do Descartes lá, penso logo existo, se você escreve penso logo existo, ele vai procurar penso, ele vai procurar logo, ele vai procurar existo, ele vai procurar vírgula que está lá, né, e vai te trazer um monte de resultados que não te interessam, mas se você quer achar a frase exatamente como o filósofo falou, você coloca entre aspas, e daí ele vai entender que aquilo é uma sentença só, que você quer naquela ordem, né, que você não quer que mude e faça outro tipo de pesquisa, então isso ajuda também você quando estiver pesquisando. Você pode trabalhar com os sinônimos, né, usando as palavras em inglês, né, or, ou, né, então você pode procurar, você quer abelhas ou vespas africanas, tanto faz, então você coloca abelhas, or, vespas africanas, e aí você vai fazer uma pesquisa mais objetiva, tá? É interessante, se você está procurando um site que fale sobre isso, né, você escreve ao lado, né, da tua pesquisa site, que daí ele vai te trazer os sites que falam sobre aquele assunto. Se você quer um tipo de arquivo específico, né, aí você coloca file type, né, então você quer em PDF, por exemplo, coloca lá mais PDF, aí ele só vai trazer resultados no formato PDF, no formato PowerPoint, PPT, por exemplo, no formato JPG, com a imagem, tá, então você pode especificar o tipo de arquivo que você quer receber, se é um site, se é imagem, se é em PDF, tá, ou outros variados aí que vocês possam precisar. Usando a palavra define, né, define, você pode escrever define dois pontos, metafísica, por exemplo, ele vai definir, vai procurar definições dessa palavra, microbiologia, escreve lá, define microbiologia, ele vai procurar resultados que vão dar a definição, que vai buscar em dicionários, o que que significa aquela palavra, tá, e existe um recurso dentro do próprio Google, que faz um filtro ainda mais intenso a respeito das suas pesquisas, tá, se você coloca ali o Advanced Search, ali a última pesquisa avançada, ele vai dar várias outras possibilidades, né, onde você vai poder limitar de que ano até que ano você quer, em qual língua que você quer, é, então, existem várias ferramentas de filtro de pesquisa que podem ajudar vocês a procurar, a encontrarem, melhor dizendo, né, uma, uma determinada coisa que vocês estejam buscando, tá, pessoal, é, eu tenho outras, outras questões aí para, para trabalhar com vocês, mas o nosso horário está estourando, tá, então, o que eu vou fazer é o seguinte, deixa eu parar a apresentação aqui, tá,